Gente, parece que tem uma celebridade aqui que eu tô querendo... Angélica! Sou eu, sou eu. É você mesmo. Sou, sou sim. Angélica em carne e osso, maravilhosa. Angélica, eu sou muito sua fã. Ai, que bom, que bom. Obrigada. Vamos fazer uma foto comigo? Não, 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 foto não. Foto não, foto não, por favor. Ah, então vamos fazer uma live, tranquilo? Não, não, live não. Não dá, não dá. Não posso, eu não posso. Que isso, cara? Eu não posso. Eu sou sua fã, Angélica. É assim que você traz os seus fãs? Não, olha só. Eu tô super lisonjada que você é minha fã. Mesmo assim, tô feliz de verdade. Mas assim, eu vou te dar uma coisa diferente. Olha, vou te dar uma coisa que você vai gostar muito mais. Sério? É, um autógrafo. No cheque? Tranquilo, maravilhoso. Gente, subindo. Pode ser também. Qualquer com menos negócio de foto, isso não precisa. Tá, então vamos fazer aqui uns stories. Não, não, mas você é insistente, hein, garota? Meu Deus do céu, é insistente. Gente, você na televisão passa que é super angelical. Entendeu? Chega aqui, estrela. Tá? Não é isso. Você não tá entendendo? Eu não posso aparecer. Entendeu? Como não posso aparecer? Que artista é esse que não quer aparecer? Vai fazer, vai fazer sim. Tá? Vai fazer. Pera aí. Eu não posso. Não faz isso. Não faz isso. Por favor, eu tô te pedindo. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Que isso? Jéssica! Para! Para! Que isso? Cara, ela não quis fazer uma foto comigo. Que porra é essa, Jéssica? Ela está de férias. Eu também estou de férias. Dá licença. Tá de férias de quê? Você nunca trabalhou na tua vida? Como é que tu pode estar de férias? Me explica isso. Olha aqui, Angélica. Tu me paga, tá? Passa, Jéssica. Eu vou. Você vai ver. Dá licença por ter que subir por aqui. Desculpa, Angélica. Hã? Não, tá tudo bem. Imagina. Ela te machucou? Não, a gente estava só ali, né? Entendi. Aquela coisa, né? Só fiquei meio tonta, assim. Às vezes eu fico meio tonta. Tá esquisito isso. Não estranha, não. É assim mesmo. Porque vai que cola, ele roda, né? Então dá aquela ondinha, aquela labirintite. Mas já já passa. Precisa de ajuda para chegar no teu quarto? Não. Eu só preciso fazer uma ligação aqui. Já que o negócio vai rodar, eu vou sair daqui. Antes que rode, eu rodo junto. Pera aí. Pronto. Pera aí. Vou ligar daqui mesmo, né? Porque vai ficar rodando agora. E a gente fica tonta. Vou dar a volta do amor. Não fez um dia. Alô? 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 Oi? Luciano? Oi. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Acabou, 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 acabou. Não. Estou te falando. Estou te falando. Para de ser assim, gente. Mas que coisa... Mimado, né? Estou te falando. Acabou. Eu sei, eu sei. Tem as crianças... As crianças vão entender. Eles são muito amados. Eles vão entender. Eles vão entender. Eles entendem tudo. Fica tranqu... Eu vou repetir a última vez, tá? Já está, ó. Acabou. Chega. Acabou. Vou te ligar. Entende? Gente... Bomba, bomba, bomba! Vocês não sabem. A Angélica terminou com o Luciano Huck pelo telefone. Não. Bafo, notícias quentíssimas. Acompanhe aí que, de repente, vai ter mais uma novidade. Não sai daí. Vê se eu já te esquece da janela onde o show da radio. Eu? Oi. Oi, amor. Oi, amor. Tá ouvindo? Então, então... Não, eu vou embora daqui a pouco. É, vou, vou embora, assim. Não, mas deixa eu te falar. Já rodei tudo. É, acabou mesmo. Acabou. 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 Acabou tudo. Ih, olha só. Ih, alô, alô. Meu Deus do céu, terminou com o Luciano Huck. Foi isso? Não. Que isso, Angel? Não. É que ele pediu pra eu comprar um chaveirinho do Homem-Aranha pro menino, pro Benício, pro Joaquim, né? E aí, Eva gosta também. Só que é aquele lançamento, né? Aí o lançamento acaba rapidinho. E acabou. Eu procurei em tudo que é lugar e não acho. Gente, Luciano é um fofo, né? Deixa o telefone dele comigo, eu dou uma ligada pra ele e ajudo você. O que que você acha? Então, posso fazer uma pergunta sincera? Posso? E você responde sincera também, né? Como é que você tá assim? Você, que antes você era bem da pá virada, né? Eu tô super piranha, não vou te enganar. Eu tô na fase mais... Então, esquece. Esquece piranhagem, tá? Acho que é. Que coisa, né? É... O que que é, viado? É Joelma agora? Só um minutinho. Que isso, Ferdinado? Que que é isso? Tô sambando na sua inveja, otário. Olha aqui, Angélica. Tô com um projeto maravilhoso pra te contar. É. Que você já tá dentro, hein? Não, aí, gente, não dá agora. Agora não dá pra eu ouvir projeto nenhum, não. Mas você tá ótimo. Mas aí você tá muito sem visão, né, Angélica? Porque ele é um talento, esse menino. Ele tem experiência? Tem muita. Ele, por exemplo, ele... Animal Planet direto atrás dele. Esse ano... Ferdinando vai surpreender esse ano, hein? Ferdinando esse ano é capa da Globo Rural. Ferdinando. É. Me mostra aí no papel. Como é que é? Me mostra o projeto no papel. Não, o projeto, Angélica, deixa eu te falar. O projeto ainda não tá, assim, não encadernou ainda. Mas... Tá em desenvolvimento, mas eu posso te contar. Tá. É um programa pra criança, óbvio. Com muitos games, muito desenho. Vai ter um polydance, vai ter drag queen, gogoboy. É maravilhoso. Já tem nome? Já tem nome o programa? Sim. Ferdi só pra baixinhos. Eu vou ser apresentadora e tô pensando em você pra assistente de palco, hein? Ah, que ótimo. Então eu vou ser, tipo assim, uma escada pra você, né? E é um desafio muito grande na sua carreira, porque é uma escada pra se comportar ele. Olha aí que desafio. Eu vou soletrar uma palavra aqui pra você, B-A-B-A-C-A, babaca. Olha aqui, Angélica, se não rolar, então, esse projeto, eu posso participar, então, do programa do seu marido. É, Angélica, o que você acha? Que ele pode entrar no lugar de Dani Bananinha, que Dani Bananinha já tá banana pássaro. Não tem porquê. É. Eu acho a Dani maravilhosa. Inclusive, a gente tem o mesmo corpo, né? Então, gente, olha só. Mas eu agora tenho que ir mesmo, porque eu tenho que fazer um negocinho ali rapidinho e já volto. Tá, beijo. Tchau. Achei a Angélica sonsa. Gente, e eu pedi 20 reais pra ela, até agora nada. Se fazer um de maluca. Louca, né? Louquíssima. Você acha que eu me saí bem? Excelente, Verdinando. Como é que eu posso te agradecer? Com grana. Gente, mas a Angélica não me pagou. Vai porra. vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.